Atenção senhores passageiros, informamos que o aviões do forró tem data marcada para aterrissar na maior paquejada da história. Herreiro e Otikas Diniz apresenta Equipe do Pocinho do Parque Center que se apresenta agora, vem aí, só não é o Rio Grande do Norte, autorizou vai na calda do boi, desde a doblas-feiras vinhas paralelas, vai descendo leve e dá carga. Alô, alô moçada, vem curtir essa emoção, vem curtir a baquejada, se você não conhece, se você nunca viu, por si no Parque Center é o melhor do Brasil. Prepare sua equipe e venha para a disputa, a boiada é mobral e tem 150 mil em prêmios, incluindo um carro zero quilômetro e as melhores bandas de forró, aviões do forró. E ela me deu bola, vou arranjar um jeito de falar como ela vai, eu estou sem amor, quero alguém pra amar. Forró, pegado, as minas curte e bebe, as minas curte e bebe, as minas caem na barra como eu sou e cu de bebe. E tome, e tome, e tome amor, te amo, te amo, que é mais de dor. Não vou mais deixar você. Troca do vale. Eu gosto de você, 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 você. Eu gosto de você, eu sou o rei. E caralho do amor, eu sou o rei. Pegada de luxo. Ela não anda, ela desvila, mas ela é top, capa-me. De onze a catorze de abril. A maior vaquejada da história é no Corsinho Park Center. Esperamos por você.